Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Rolando Rebelo continua imparável aqui nos Dois Dedos de Conversa Sempre com temas interessantes do mundo das artes E não só, bom dia Rolando Para hoje, qual vai ser o tema? Bom dia João, bom dia Rádio Alvor Hoje o tema é música E é uma banda que não conheço ninguém Que não goste pelo menos de um tema Estou a falar dos Fleetwood Mac Esta banda lusa Lusa, não, perdão Metade americana Metade inglesa Mas com origens inglesas Eles foram fundados em 1967 E por um conjunto de músicos britânicos O Peter Green, Jeremy Spencer E o baterista Mick Fleetwood Além do baixista John McVie A banda sempre esteve envolvida Numa série de privécias Mais absurdas Basta dizer que um dos guitarristas O Jeremy Spencer Quando de uma digressão norte-americana Abandona a banda Para se dedicar a uma seita religiosa Que era Os Meninos de Deus Portanto, a partir daí Podemos ter uma noção Do mundo louco Que rodeava esta banda Por coincidência ou não Entram dois membros Que iriam De certa forma Ditar o futuro da banda Estou a falar de um casal Não, a falar de um casal O Lindsay Buckingham E o Stevie Nicks Quando entram Eles mudam por completo A estrutura E a música Dos Future of Mac Lançam Praticamente seguida De rajada Dois álbuns O Tusk e Rumors Dois sucessos A nível mundial Global Global Que os lançam Para um mundo Ainda mais louco E esse mundo mais louco Trouxe Ter as suas consequências Nomeadamente Excessos Muita droga Muito álcool Muita Muita decadência E tinha que acabar De uma maneira triste Portanto, que a banda Acabou por separar Passado Seis, sete anos De entrada Destes dois elementos Mais tarde voltaram Voltaram a sair Voltaram a entrar E tudo isto Porque a relação Entre os membros Da banda Era mais do que Simplesmente profissional Havia dois casais Na banda O baixista Com a Cristian McVie A convém Refrica esta banda Já teve no seu Estorial De 18 elementos Isto é assim Em cinquenta e poucos Anos de carreira É assim uma É uma super banda É uma super banda E E depois saíram Voltaram E contava eu Que estes dois Estes dois casais Attingiram a rotura Inclusive a Cristian McVie Chegou a casar Com um português Com o qual ainda é casado É casada E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E Tente Resolver Valar O Porquê Da Separação Entre Eles Só que isto é cantado ao vivo Perante milhares espectadores Isto é uma coisa Que eu convido-vos a ver Inclusive Se puderem Alguma das plataformas digitais Os vídeos Desta Desta Performance ao vivo Onde eles Se olham Olhos nos olhos A cantar esta música ao vivo Acusando-os Acusando-os mutuamente Do motivo da sua separação Esta banda é tão grande É tão grande Basta-vos dizer Que o Bill Clinton Convidou-os O tema da campanha Era o Don't Stop Era o tema de campanha Do Bill Clinton E o Bill Clinton Quando foi eleito Presidente dos Estados Unidos Convidou-os Para ser a banda Para tocar Na tomada de posse Esta banda é incrível Isto tem Eu convido Como disse de início Não conheço ninguém Que não gosto Menos de um tema Desta banda Eu gosto Gosto de outros Eu também É uma música É bastante atual Passados tantos anos ainda É É sempre Apetecível De ouvir Com a Stevie Nicks Com uma voz Espetacular Ah Incrível De maneira que Olha Ficámos por aqui Vamos lembrar Só o tema Que falaste Que é o The Chain A Corrente A Corrente Olha Só tenho que te agradecer Uma vez mais A tua Sempre preciosa Colaboração Em dois Deds De conversa Obrigado 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 Continuação Tudo bom Obrigado 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 Listen to the wind blow, watch the sun rise Run in the shadows, damn your love, damn your life And if you don't love me now, you will never love me again I can still hear you say it, you will never break the chain You don't love me now, you will never love me again I can still hear you say it, you will never break the chain Listen to the wind blow, down comes the night Run in the shadows, damn your love, damn your life Break the silence, damn the dark, damn the light And if you don't love me now, you will never love me again I can still hear you say it, you will never break the chain You don't love me now, you will never love me again I can still hear you say it, you will never break the chain You don't love me now, you will never love me again I can still hear you say it, you will never break the chain Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Uma rúbrica de João